Alô, som. Fala comigo, fala comigo, meu diretor. Ah, meu diretor não trabalha. Tudo ok, tudo ok. Tudo ok, teste de som. Fala comigo, técnica. Tudo ok, tudo ok. A técnica também não trabalha. Vamos pegar aqui a faixa do pré-deste. Esse lado aqui é o pobre, aquele é o rico. O povo tudo de biquíni, hora dessa. Vem, magia. Não, Mizuki. Tu vai com esse sapatinho pra praia? A senhora tá começando mais um e após o seu programa de entretenimento. Qual é a pauta de hoje? A gente não sabe. Por isso que o programa dela flui. Por quê? Fala comigo, meu diretor. Tudo ok, hein? Não, isso eu não vou fazer, não. Eu não vou, não, porque o meu senhor e minha senhora não me permitem. Pode estacionar aqui, amiga, é de graça. Vamos. Bora, magia. Faixa de pré-deste. A pré tá tão lotada. O que que é isso? Qual é o dia que esse programa viaja, assim, às custas da televisão, do SBT? Eu acho, senhora. A senhora não queria, não, que eu viajasse, fizesse um cosplay de recosplay. É quando você se fantasia de uma coisa que você não é. Então, o meu sonho, senhora, é ir pra aqueles hotéis caros, que tem milagres. Fé, um all-inclusive. All-inclusive, que a comida e a bebida tá em cruza, né, magia? Tudo é. Tem, não? Produção como conseguir pra gente. Um feriado, do dia 16. Ave Maria, isso é uma maldade. Bora, magia. Ah, você vai ser famosa. A fama vai ser bom. A gente saiu do centro, senhora. Olha que coisa linda. Veja, mesmo na... Mesmo quando não tem sol, isso aqui é bonito demais. Ave Maria, dá até pra gente fazer promessa. Olha os pescados ali, magia, veja. Olha que bonitinho. Mostra pra minha dona de casa, que faz até ficar bichinho no raio pra uma praia. Bom dia, meu senhor! Eita, eita! Eita, menino! O cabelo branquinho, uma sobrancelha preta, preta, preta. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Eita, meu Deus do céu! A gente veio saber como é a vida de quem curte a vida. Quer o aposentar? Bom dia, casal! Bom dia! Tudo bem com a senhora? Tudo! Ótimo! Me diga aí uma coisa, como é a vida de quem curte a vida? Maravilhosa! Maravilhosa, é! É bom! Bom demais! Tá desgostando daqui? Amando! Amando! Passeia muito? Muito! O dia todo! O dia todo? O dia todo! O que a senhora mais gosta de fazer quando tá aqui? Porque a gente quer daqui mesmo, nós não fazemos nada porque nós não temos o que fazer. O que eu mais gosto é aqui, ó! Essa vista aqui, ó! A praia! Aprecear a praia! Ah, pra tomar um solzinho e cagou de coco! O que eu mais gosto é a praia! Então, pra quem tá em casa, dê uma dica, por favor, me ajude a ajudar! Vem de casa, vem tomar um ar daqui, uma brisa do mar! Eita, lá vem o menino do crossfit! Isso aqui eu fico a rodinha todinha aqui só pra falar do povo do crossfit! Gostei! O povo da malhação aí, ó! Isso aí, meu filho! Dê uma dica aqui pra quem tá em casa, chega pra vir malhar, trabalha o esporte de quem tá em casa! Bora vir malhar, pessoal! Praticar esporte, praticar atividade física, porque saúde em primeiro lugar! Não é daqui não, né? Sou daqui, mas eu moro no Rio! Tô aqui de férias! Vale, tu já tá falando! Tô diferente, mano! É que eu já tô lá há muito tempo! Eita, que coisa boa! Como é a vida de quem passeia e fica daqui, vai morar na Baixa da Égua e vice-versa? É isso, né? Viver na Baixa da Égua é bom também! Lá é chique mesmo, lá tem aqueles negócios dos bundes, vai passeando! É chique, mas aqui também é muito chique, tá? Aqui, aqui, aqui... Aqui é lindo demais! É meu lugar favorito de férias! Pois é, e quando você tá aqui, dê uma dica pra quem tá em casa, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ir à praia, gosto de correr, gosto de comer bem, porque aqui a comida é boa! Comer e correr é bom! Tá vendo, senhora? Então a senhora já sabe, pode bater esse pirão aí pra depois correr! Se vai dar certo, a gente não sabe! Mas aqui tá vivo e tá contando! Caçar que deu vai dar com nós também! E me chama pra comer o pirão também, né? E um pirão é bom! E um pirão é bom! Um pirão é bom! Vamos caçar um pirão ali, Magi! Bora, bora! Tchau, viu Magi! O povo do... O povo do Cooper! É!